Boa noite e bem-vindos a mais uma atividade, mais um evento do Grupo de Comunicação de Ciência do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. O meu nome é Catarina Liotto, faço parte do Grupo de Comunicação de Ciência e juntamente com a Elsa Moreira vamos ser as anfitriãs do evento desta noite. Temos também nos bastidores o Sérgio Pereira e a Tânia Cunha, que são também do Grupo de Comunicação de Ciência do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. Ora, hoje é um dia especial, hoje comemora-se o Dia Internacional das Mulheres e Raparigas na Ciência. Este dia foi declarado em 2015 pelas Nações Unidas e foi declarado no sentido de se promover mais a igualdade de género nas áreas STEM, portanto na área da ciência, da tecnologia, da engenharia e da matemática. O IA junta-se às celebrações deste dia especial e pretendemos celebrar o papel das mulheres, o papel muitas vezes muito importante na ciência e muitas vezes não devidamente reconhecido. E também celebrar a ciência e celebrar a astronomia em particular e dando aqui um particular ênfase ao papel de várias mulheres que temos aqui hoje nesta sessão. Portanto, dar particular ênfase à contribuição delas também para a ciência. Ora, temos hoje connosco Tereza Lago, que é a Secretária-Geral da União Astronómica Internacional. E temos também quatro investigadoras do IA, a Catarina Lobo, a Margarida Cunha, a Gabriela Gili e a Lara Sousa. Ora, vamos começar a nossa sessão com uma intervenção de Tereza Lago. Vamos depois ter uma conversa com as nossas quatro investigadoras, portanto cerca de 20 minutos. E aqui fazemos também o convite a todos os que nos estão a observar a partir de casa para deixarem algumas questões no chat do YouTube, se assim o entenderem. E depois vamos ter um quiz, um quiz de 20 perguntas, várias perguntas sobre astronomia e também com especial enfoque ao papel das mulheres em várias áreas da astronomia e da exploração espacial. Vamos ter também prémios para os melhores deste quiz. Portanto, para os mais rápidos e que acertarem a mais perguntas, vamos entregar dois prémios. Poderão ser um voucher, portanto um voucher de família para o Planetário do Porto, ou então uma sessão online de Planetário. E vamos terminar a sessão por volta das dez e meia. Pronto, não me vou alongar muito mais, vou então apresentar a Tereza Lago, que vai fazer uma intervenção inicial. A Tereza é atualmente secretária-geral da União Astronómica Internacional e teve um papel muito importante no nascimento da astronomia em Portugal. Nos anos 80, do século passado, do século XX, esteve envolvida na criação da primeira licenciatura em astronomia em Portugal, na Universidade do Porto, em 1983. E também esteve envolvida na criação do primeiro centro de astrofísica em Portugal, portanto também na Universidade do Porto. Contribuiu para delinear o plano nacional para o desenvolvimento da astronomia em Portugal. E também esteve envolvida na proposta de adesão ao Observatório Europeu do Sul, também conhecido como o ESO, que é o consórcio que reúne o maior número de telescópios, os melhores telescópios terrestres no mundo. E do qual Portugal é membro desde 2020, portanto temos acesso a todos estes telescópios que nos permitem fazer ciência de ponta atualmente. No seu mandato para a IAU, portanto deu particular ênfase ao papel da inclusão, mas eu não vou falar mais e vou então passar a palavra a Tereza Lago. Tereza, força. Obrigada. Obrigada, Catarina. Essa apresentação ao falar do século passado deixa-me um pouco incomodada, mas é a realidade. Olha, é um gosto participar nesta sessão e agradeço naturalmente o convite do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço que me dá esta oportunidade de vos falar do que gosto de fazer e da experiência que fui acumulando ao longo de alguns anos. Porquê decidir ter uma vida na ciência? Porque a ciência nos permite a busca de soluções, permite-nos fazer perguntas com ou sem resposta. E também um envolvimento intenso com questões como como são feitas as coisas e porque funcionam deste modo. É uma procura motivadora e não tem limites. E nesse aspecto a astronomia é uma ciência ainda mais particular. Vemo-nos imersos num todo imenso de que somos parte. E é natural que, a seguir ao deslumbramento de olhar o céu numa noite escura, haja muitas perguntas. E a tentativa de entender como serão os objetos que observamos no espaço. Onde estão localizados? Como é que se formaram? Como é que funcionam? E o mais emocionante é que, bem cedo, quando nos envolvemos no estudo e na investigação em astronomia, somos capazes de contribuir com respostas, com pequenas descobertas que se adicionam para um melhor entendimento do todo. É esse desafio que por vezes nos persegue e mantém alerta por tempo mais ou menos longo. E é o momento único da resposta às perguntas feitas que compensa todo o esforço e o trabalho em vestidos. Fazer ciência não é tarefa fácil. Envolve um enorme esforço, exige longo tempo de aprendizagem, partir pedra para chegar ao âmago de questões realmente importantes e ainda não resolvidas, aventurar-se na criatividade de caminhos ainda não trilhados, falhar e recomeçar sem desistências. Fazer astronomia é estimulante sob muitos pontos de vista. Leva a outras paragens, a locais exóticos onde a observação astronómica é feita com vantagem. É equipas mistas onde o astrónomo, que é afinal o proponente da busca, tem de se apoiar num grupo multidisciplinar que lhe proporciona os meios para implementar essa busca. Naturalmente que a investigação em astronomia não tem nacionalidade, porque o espaço também a não tem. Os meios disponíveis para fazer astronomia, porém, são fortemente variáveis de país para país. Mas a colaboração e a partilha entre os astrónomos enrega, ignora e contribui para ultrapassar essas diferenças. A própria União Astronómica Internacional, de que vos vou falar, é um exemplo. Com os seus cerca de 12 mil membros individuais, oriundos de 107 países, apesar de apenas 82 desses países contribuírem financeiramente para a União, é exatamente a prova disso. Partilha e inclusão. São ainda estas as razões pela qual a União Astronómica Internacional criou quatro departamentos, espalhados pelo mundo, onde a astronomia é usada como um instrumento para outros fins. O conhecido OAD, ou seja, Astronomia Pós-Envolvimento, um departamento da União Astronómica, a funcionar na cidade do Cabo, e que é uma parceria com a National Research Foundation da África do Sul, cuja missão é usar a astronomia, os astrónomos e as suas competências e as próprias infraestruturas da astronomia como instrumentos para o desenvolvimento em cada país. E falo através da mobilização dos recursos humanos e financeiros necessários para concretizar não só os benefícios científicos e tecnológicos e culturais da astronomia, mas também em prol da sociedade em geral. Astronomia para a Educação, no segundo departamento, instalada em Heidelberg, é uma parceria da União Astronómica Internacional e da Sociedade Max Planck, e tem a missão de apoiar astrónomos profissionais e educadores em todo o mundo no uso da astronomia para o ensino e educação em ciência, em tecnologia, em engenharia e em matemática, desde a escola primária ao ensino secundário. Por sua vez, o outro departamento, Astronomia para o Público, a funcionar em Tóquio, é uma parceria entre a União Astronómica Internacional e o Observatório Nacional do Japão, que tem por missão envolver o público em geral na astronomia, facilitar o acesso à informação astronómica e a partilha do conhecimento nessa área científica, mas agora a um nível muito mais alargado. Finalmente, formação de jovens astrónomos, o quarto departamento, é uma parceria da União Astronómica Internacional com a Academia Norueguesa das Ciências e Letras, em Oslo, cuja missão principal é a organização de escolas internacionais de astronomia para jovens astrónomos. Estas escolas, que constituem o Programa Educacional da União Astronómica Internacional a nível universitário, têm lugar em regiões no mundo onde os alunos têm menos oportunidades de exposição direta a toda a extensão da astrofísica atual. Com recurso a um corpo docente internacional, voluntário, membro da União Astronómica Internacional, é feita a formação em tópicos de astronomia selecionadas através de seminários, exercícios, aulas e observações. Eu vou concluir com algumas notas pessoais. O que vos digo, muito sinceramente, é que não hesitem se a vossa curiosidade, se o vosso anseio por respostas, vos empurrar para a ciência, para a astronomia em particular. Não hesitem um momento. Não vão conseguir ganhar dinheiro. Irão certamente encontrar sobressaltos de carreira. Mas o gozo proporcionado pela vossa investigação, pelas vossas descobertas, não tem preço. Procurem viver uma vida plena, como ser humano completo. Mas não abdiquem disto. Afinal, é isto quando a descoberta vos proporcionar uma resposta. E terminei. Foram belas palavras. Muito obrigada. E todos nós sabemos que tem um percurso fenomenal na astronomia. Se, entretanto, durante a sessão quiser partilhar mais coisas connosco, gostaria sempre à vontade. A experiência fala mais alto nestas situações. E todos temos muito a aprender, pelo menos no percurso da astronomia, com a professora. Portanto, muito obrigada. Tive o prazer de tê-la com a minha professora na faculdade. E vou guardar esse bocadinho sempre para mim. Entretanto, vamos então falar com as nossas investigadoras do IA. São todas investigadoras no Instituto de Astrofísica já há algum tempo. Todas de áreas diferentes. Temos uma na área da cosmologia, uma na área das estrelas, uma na área das galáxias e uma na área das... Peço desculpa. Temos duas... Ah, e uma na área das exoplanetas. Então, faltavam os exoplanetas. Estava a confundir qual era a área que nos faltava. Muito bem. Então, já podem fazer a minha dúvida os vossos áudios. Tenho aqui algumas perguntas que nos surgiram através da nossa iniciativa no Instagram do Instituto. No entanto, queria que começassem só por dar uma pequena descrição sobre vocês e o que é que trabalham, o que é que investigam, ou talvez o que gostam mais na vossa área ou a que é que se dedicam. Fica um bocadinho ao vosso critério também. Dar algumas pequenas palavras sobre também o vosso percurso na astronomia. Quem quiser... Já que a Margarida tem o microfone ligado, podemos começar então com a Margarida? Certo. Muito mais obrigada, Elsa e Catarina, pelo convite para estar aqui hoje. E obrigada a quem nos está a ouvir, pelo vosso interesse. Eu trabalho só astrofísica estelar e, em particular, sou fascinada por aquilo que são as ondas que se propagam no interior das estrelas. As estrelas vibram um bocadinho com os termos de terra que conhecemos na Terra, mas fazem-no de uma forma contínua. E essas vibrações conseguem ser utilizadas, podemos utilizá-las para conhecer o interior das estrelas. Portanto, conseguimos, de alguma forma, ver aquilo que seria invisível à partida, não é? Porque está para o lado da superfície opaca da estrela. Da mesma forma que os geofísicos utilizam também os termos de terra para conhecer um bocadinho mais sobre o interior da Terra. Com o fascínio adicional que estamos a fazer o facto para estrelas muito distantes. Portanto, é essencialmente isso que eu faço. Pronto. Passando às outras, talvez. Muito bem, podemos então seguir para a Lara, por exemplo. Olá, olá a todos. Sou a Lara, investigo cosmologia. E uma das coisas que mais me interessam é o que aconteceu no início da vida do Universo. Já devem ter ouvido que o Universo está à expansão, desde o momento inicial, o Big Bang. Isso quer dizer que ele, no início da sua vida, era muito quente e muito denso. Era tão quente e tão denso que não havia átomos e nem moléculas. Era uma espécie de sopa de partículas e a sua evolução era essencialmente determinada pela física das partículas. E perceber o que aconteceu nessa altura pode-nos ajudar a perceber a física fundamental, ela própria. Contudo, nós não conseguimos ver nenhuma luz diretamente do Universo primordial. E, portanto, temos de usar outras formas para o estudar. Recentemente surgiu uma, que são as ondas gravitacionais, que nos podem chegar desde o início da vida do Universo. Só que, em vez de vê-lo, nós podemos ouvi-lo. E tem sido a isso que me tenho dedicado nos últimos tempos, a tentar ouvir os sinais que tiveram origem no início da vida do Universo. Muito bem. Catarina? Olá, boa noite a todos. Obrigada também pelo convite e obrigada a quem nos está a ouvir. Eu trabalho em galáxias. Portanto, o que faço é tentar perceber um bocadinho a evolução das galáxias, principalmente em ambientes densos. Portanto, nós sabemos hoje que a parte das galáxias não está isolada. Ela tem galáxias companheiras ao pé, como a nossa, a Via Láctea. Ou seja, estão em grupos ou aglomerados, ou se quiserem, em chames de galáxias. E são, sim, como famílias. E tal como as famílias, isso afeta a vida das próprias galáxias. Portanto, o que eu estudo são os processos físicos que condicionam a evolução das galáxias nesses ambientes mais densos. Tentando perceber como é que isso afeta o seu conteúdo, a sua capacidade de formar estrelas, a sua forma, as alterações da sua forma, da sua luz, que está relacionada com o tipo de estrelas que tem. E tentar perceber quais são os processos físicos que levam a isso. Nem sempre é muito fácil. Temos que procurar evidências observacionais, comparar com modelos, etc. Mas, de facto, acho que é uma área fascinante. Obrigada. Sem dúvida. Pronto, e agora temos a Gabriela. Boa noite a todas. Obrigada pela iniciativa que fazem todos os anos no Dia Internacional das Mulheres de Rectaria na Ciência. Pronto, eu trabalho na área da Ciência Planetária, em particular nos planetas do Sistema Solar, porque também no Instituto de Astrofísica, a Ciência do Espaço, temos um grupo que trabalha no exoplanetas, também outro grupo no planeta do Sistema Solar. E o que eu gosto de fazer é gostar das atmosferas, dos planetas tipo terrestres, por exemplo, Vênus, Marte, são os planetas tipo Terra. E trabalho com modelos, como eu estava a dizer agora a Catarina, os modelos são muito importantes porque permitem fazer comparações, permitem interpretar as observações. Então, o modelo o que é realmente? É um conjunto de programa de ordenador que contiene as equações físicas, as equações da dinâmica do fluido, e que permite representar o estado da atmosfera em cada ponto do espaço. E a importância que tem, por exemplo, com os modelos, podemos estudar o passado e o futuro da atmosfera dos planetas, e é muito interessantíssimo. E, agora, para completar, também estes modelos que são realmente, foram desenvolvidos para a Terra, podemos aplicar para os exoplanetas. E isso é também o que estamos a fazer hoje em dia. Se bem que é um bocadinho mais difícil estudar, as atmosferas nos planetas estão fora do nosso próprio sistema, não é? Exatamente, porque não temos dados. Exatamente. Muito bem. Queria, então, só lembrar as pessoas que nos estão a acompanhar que, se quiserem deixar algumas questões para as nossas investigadoras, podem fazê-la através do chat do YouTube. Entretanto, eu tenho aqui duas perguntas. Vou começar, então, elas são, assim, mais relacionadas com o facto de sermos mulheres e de trabalharmos em ciência. E a primeira pergunta é exatamente sobre oportunidades de emprego. Se já alguma de vocês sentiu que, pelo facto de ser mulher, perdeu alguma oportunidade de emprego, ou não sentiu que aquela oportunidade seria para si por ser mulher? Elas são, assim, mais relacionadas com... Alguém quiser responder? Estamos só a ter aqui um bocadinho de interferência com o som, mas não há problema. Alguém já sentiu alguma coisa desse género? Eu posso começar, mas também podem acrescentar as outras. Da minha parte, não. Não tive uma ocasião de me sentir discriminada por ser mulher. Agora, nos últimos anos, estão a ter muito cuidado, a nível de seleção, de ter, como dizer... Igualdade de género. Igualdade de si, uma percentagem de mulheres e homens, porque somos poucas, de verdade. Há poucas mulheres na ciência. Essa é uma realidade. Então, nesse sentido, não sei, não sei se é uma ocasião... Até agora não me senti discriminada, mas é verdade que, hoje em dia, se calhar, se dá mais importância ao fato de ser mulheres para tentar completar aquilo que se chama... Não sei como se diz em português, aquela... As cotas. As cotas, exatamente. As cotas, exatamente, sim. Mas discriminação, nunca... Sim, então a tendência agora, hoje em dia, é se calhar até o contrário, é não perder oportunidades, mas até se calhar ter mais oportunidades por serem mais dedicadas. Uma coisa é que nós, quando conseguimos um emprego, somos sujeitos a um concurso e etc. E o concurso tem um júri, e o júri vai-nos avaliar com base nos preconceitos que ele próprio tem. Portanto, isto é uma coisa que não conseguimos, de facto, dizer. E as mulheres são sub-representadas nessas juras também, em geral. Exatamente, exatamente. Se posso também patilhar a minha experiência? Eu, certamente, ao longo dos anos, e já trabalho, acho que já tenho isto há quase... Há 25 anos, talvez, portanto, já com alguma experiência, não senti qualquer tipo de discriminação. Aquilo que, quer dizer, que seja visível, o pessoal nunca sabe, como estava a Lara a dizer, não é? De facto, é um problema, o facto das gerações anteriores às nossas, a representação das mulheres ser menor e, pronto, as pessoas às vezes discriminam sem ser internacionalmente, não é? Portanto, isso é impossível dizer. Eu acho que hoje em dia, quando se fala de emprego na astronomia, há outras questões mais fundamentais que têm a ver com a dificuldade de arranjar um emprego, não é só na astronomia, nas ciências em geral, que se calhar sobrepõem a essa questão, não é? Agora, aquilo que eu já senti, que é engraçado sentir, é que já estive em diversas reuniões, hoje menos, mas passado mais, em que praticamente não havia mulheres. E apesar de eu nunca me ter deixado afetar demasiado por isso, às vezes uma pessoa sente-se um bocadinho oprimida, porque olha à volta, em particular quando temos reuniões que envolvem também mais a parte da engenharia e assim, na parte, por exemplo, pensar na ESA, efetivamente às vezes estamos no meio de um grupo em que são umas dezenas largas de pessoas e há poucas mulheres, porque a história assim o ditou, não é? Não é porque necessariamente hoje em dia existe essa discriminação, certamente da forma ativa acho que hoje em dia é pouco frequente, mas continua a existir um bocadinho essa sensação, às vezes, em certas situações, de nós somos a minoria. E acho que pode afetar, pode fazer as pessoas sentirem-se menos seguras, por exemplo, etc. Acho que... Sim, eu também acho que eu nunca fui, nunca senti essa discriminação, mas contrariamente à Margarida, acho que ainda estamos muito subrepresentadas, não é? Às vezes é, acho que sempre. Mas eu acho que começa a haver uma alteração de mentalidade e mesmo de vontade, porque eu vejo muitas alunas agora, nomeadamente no curso de física e de engenharia física, portanto, eu acho que isto demora tempo, mas acho que está a mudar. Era exatamente isso que eu ia dizer, é que há uma evolução, é uma evolução muito lenta e que vai levar o seu tempo. Por exemplo, na União Astronómica Internacional nós estamos sempre muito atentos a equilíbrios, a gender balance. E, no entanto, obviamente o número de mulheres, membro da União Astronómica Internacional, com exceção dos membros mais jovens, dos junior members, é muito menor do que o dos homens. Portanto, é muito difícil conseguir, às vezes, manter esses equilíbrios. Portanto, há uma espécie de cauda que se vai prolongar durante algum tempo. Sim, acho que este benefício que às vezes há para manter as cotas no feminino, não é? Em alguns projetos e algumas candidaturas, acho que também tem a ver com tentar inverter a tendência do passado, não é? Os homens sempre tiveram uma dominância na área das ciências e para tentar acelerar este processo de evolução, não é? Que as mulheres vão chegando cada vez mais a estas áreas, acho que às vezes eles impõem um certo número de mulheres ou de raparigas que tenham de ser candidatas ou que vão ser aceitos, não é? Para tentar inverter esta tendência. Mas esperemos que continuem a chegar muitas jovens aos cursos de STEM, não é? E principalmente na área da Astronomia e na Física, que são bem necessárias. Devo-se a dizer uma coisa, é que essas cotas chateiam muitos homens, pelo menos na minha área, que tem ainda menos mulheres que o resto da Astronomia. Há quase uma certa revolta, portanto, essas mulheres, estás a falar em benefício, mas elas também são atiradas um bocado à fogueira. Sim, claro, mas... Algumas mulheres, a começar por mim, mas acho que provavelmente quero entrar por aí, precisamente pela questão da dificuldade em distinguir o mérito, ou seja, pelo risco que corremos de as pessoas, quando conseguimos alguma coisa por mérito, pensarem no background que, ah, ela não conseguiu porque é mulher. E eu acho que isso acaba contra-producente. Eu percebo que é uma situação que é um porno muito complicado e não tenho forma nenhuma ideia de ter a resposta para ele, mas as cotas também chateiam algumas mulheres, eu, inclusive... Deixa-me falar uma coisa, talvez, em que não falamos, que é nesta evolução lenta, que estavam a falar, que é uma evolução de 4% lenta, há uma outra questão que eu acho que está a mudar e que vai ajudar também a essa mudança, que é a questão da maternidade. Eu acho que hoje em dia eu olho para a geração a seguir a colunha e eu vejo os pais, pais homens, participarem na paternidade, com os filhos, quase a um nível, ou muitos pelo menos já, ou ao mesmo nível que as mães. E eu acho que essa mudança na sociedade vai ter um impacto grande também aqui, porque uma das coisas que se verifica é que, apesar de haver muito mais mulheres, muito mais raparigas a irem para os cursos de ciência, depois muitas vezes acabam por não conseguir seguir uma carreira científica, porque quando chegam à idade de ter os pós-docs, em que, ou os primeiros contratos de investigação, em que é preciso ser muito competitivo, é essa idade conhecida com a idade em que elas, pela natureza, têm que, se querem construir uma família, têm que constituir essa família. E, portanto, o papel ativo do pai, faça aos filhos na sociedade, que hoje está a mudar claramente, claríssimamente, nessa partilha, na educação dos filhos, eu acho que vai ser fundamental para que as mulheres consigam ter sucesso na ciência. Muito bem, e assim nesta linha, aproveito, desculpa, Gabriela, mas vamos já introduzir aqui esta parte da vida pessoal, que é uma das questões que também está a surgir no YouTube, e também surgiu no nosso Instagram, é que como é que a carreira na ciência influencia a vida pessoal de uma mulher, não é? Quais são as influências ou as escolhas que uma pessoa tem de fazer ao longo da sua vida num tipo de carreira como esta? Podes continuar, Gabriela? Sim, sim, o que estava a dizer aqui, o que a Margarita está a dizer é importantíssimo, efetivamente, o problema, é um problema que já é bastante conhecido, não é na base, não é na, porque, quer dizer, os estudantes de física, pelo menos quando eu comecei, era mais ou menos 50, 50, hoje em dia o número de estudantes é mais ou menos o mesmo, mais ou menos. O problema é depois, ou seja, ao longo da profissão, depois do primeiro, segundo, terceiro postdoc, e quando acontece aquilo que chamam o efeito sister effect, que é a tendência que comece a se invertir, não é? Há mais homens que mulheres, mas o começo, no começo da carreira de ciência, não é assim, não é bem assim, então, é encorajar um bocadinho as raparigas a continuar e não deixar-se afetar muito pelas dificuldades, se calhar, a questão da maternidade, que a Margarita estava a dizer, é um fator também importante, espero que no futuro, como se é verdade é assim que os pais vão ter mais trabalho também nas relações com os filhos, isso possa ajudar a invertir outra vez a tendência. Mas a instabilidade financeira da carreira científica também leva a isso, acho eu, não é só isso, é o facto de não ser uma coisa segura em contratos de portadoração. Mas isso não é a causa principal, porque essa instabilidade não é apenas para as mulheres, é para as mulheres e para os homens, é para os cientistas mais nobres, particularmente, e, portanto, eu concordo com a Margarita, eu diria que o fator essencial para permitir, digamos, uma carreira normal, tanto pessoalmente como cientificamente, é o parceiro que se tem e a parceria que se estabelece. É absolutamente essencial. Mas sem estabilidade financeira também não podem ter filhos, e não tendo estabilidade financeira também... Isso afeta a ambos, isso afeta a ambos, não é isso que diferencia, na minha opinião. Exato. É uma questão bastante relevante, não é? Mas eu, se calhar, para puxar mais mulheres para a ciência, tem de haver remodelações a nível de direitos nos contratos, e mais contratos, e mais estabilidade, se calhar, para continuar a haver esta progressiva mudança, não é? Do número de mulheres na ciência. E depois elas, eventualmente, não desistirem da sua carreira à meia, não é? Depois de um primeiro pós-doc. O que eu acho que, provavelmente, também vem da estabilidade. Eu acho que é uma mistura dos dois. É uma mistura das mulheres chegarem a uma altura da sua vida e que querem desenvolver outras partes pessoais da sua vida. E também das partes desta estabilidade, que pode ser um fator importante no desenvolvimento de família, não é? Muito bem, temos aqui uma escola que também perguntou sobre o impacto. Escola Secundária da Amadora, que está-nos a ver. Eles perguntaram-nos qual é que era o impacto, então, da vida pessoal, por causa de seguir uma carreira na ciência, que já espero que tenha sido respondida. Também perguntou aqui se já alguma vez foram discriminadas mesmo as posições em que têm agora, sem ser na parte da oportunidade de emprego, já sofreram alguma parte, alguma discriminação por serem mulheres em algum momento das vossas carreiras. Falamos da parte de, às vezes, nas reuniões, sentiriam um bocadinho oprimidas, não no sentido, talvez, literal, mas por o facto de serem as únicas mulheres, ser um bocadinho mais difícil, às vezes, conversarmos ou termos uma voz no meio de tantas vozes masculinas, mas não sei se já alguma vez sentiram, alguma de vocês já sentiu alguma discriminação? Eu acho que essa discriminação já não existe, diretamente, por exemplo, numa reunião ou algo do género. Já houve, já houve, digamos, eu lembro-me de quando comecei a minha carreira como assistente, como professor auxiliar, digamos, eu era convidada a estar calada até falar no... e só falava no fim, que não era uma coisa que eu aceitasse. A maior parte das vezes eu saí da sala, nas reuniões, mas isso foi há muitos anos. Eu suponho que agora isso já não existe. Pois, assim... É uma evolução. Posso discordar. Já sofri algumas situações, mas que não têm a ver prática, particularmente com a investigação. Mas na divulgação das ciências. Às vezes há um bocadinho mais disparidade, talvez. Ou as pessoas levam mais a sério quando está um homem a falar do que quando está uma mulher a falar. E eu já apresenciei várias situações e é isso que temos de mudar, não é? É isso que temos de tentar mudar. Temos de nos manter firmes e de ter a nossa posição e nos fazermos ouvir e mostrar que as mulheres na ciência têm todas e mais algumas qualidades que os homens podem ter, não é? É assim, Elsa. Deixa-me só dizer. Eu acho que... Independente da experiência pessoal de cada um, eu acho que às vezes também há alguma dificuldade, ou pelo menos eu sinto, há uma dificuldade em distinguir aquilo que poderia ser, de facto, uma discriminação intencional ou simplesmente uma falta da vontade. Ou seja, tu podes ter situações também em que, porque os homens estão habituados a estar mais, ser um meio mais masculino, em situações em que esse é o caso, estão mais habituados a falar para outros homens e se calhar, por causa disso, quando falam para uma mulher ou quando precisam ouvir uma mulher, também eles se sentem menos à vontade e isso transparece e pode parecer, às vezes, discriminação. Já me aconteceu situações em que ter clara a sensação que estar entre os homens e eu, de que, efetivamente, eles se entendiam melhor entre eles, no sentido de se ouvirem mais do que me ouvir em mim. Mas eu quero acreditar que a razão é essa também e não propriamente o acharem que aquilo que eu digo é menos válido. Portanto, há um conjunto... O que eu acho é que as coisas mudaram e hoje em dia estão bastante melhores. Não quero dizer... Haverá, certamente, muita discriminação e estamos a falar, obviamente, estamos a falar da nossa experiência, que é uma experiência essencialmente europeia, não é? Obviamente, se pensarmos no mundo como um todo, a situação será completamente distinta, é preciso não esquecer isso, mas do ponto de vista da experiência que nós temos, eu acho que, de facto, hoje em dia, a situação é uma situação melhor. Depois, há um conjunto que tem a ver com as nossas próprias fragilidades, com o nosso próprio sentimento de se calhar eu não me vão ouvir e quando já se parte desse patamar, depois há as tantas mais facilmente, uma pessoa se sente menos ouvida, haverá situações também que, de facto, há o desconforto do outro lado porque não estão tão habituados a falar com mulheres e tudo isso, de facto, demora tempo a passar. Eu acho que é uma questão... Exato. Mas acho que pontualmente todos encontramos cientistas que discriminam mulheres. Claro, é evidente, pontualmente, mas também já encontrei cientistas mulheres que... Exato. De alguma forma... Não é só cientistas homens. Sim, é de cientistas, não são só cientistas homens. É a procura dos homens. Quer dizer, eu acho que estamos a um nível em que já há erro de ambos os lados, não no mesmo sentido, se calhar não no sentido de discriminação-discriminação, mas no sentido de discriminação e interpretação exagerada sobre aquilo que será a intenção do outro lado. Quer dizer, já... Não sei, eu falo da minha experiência. Não sei. Sim, às vezes o problema é que este tipo de discriminação na ciência e nas áreas de ciência e de engenharia às vezes podem nem vir do outro lado, não é? Podem vir do mesmo lado em que nós estamos. E isso aí é que torna ainda mais preocupante o futuro das mulheres nas ciências. Para mim. Também é uma opinião muito pessoal. Eu acho que há estudos sobre o assunto, não é? Há estudos que mostram que efetivamente a discriminação ainda existe. Lembro-me de estudos, já não sei dizer exatamente quais, mas lembro-me de discutir com colegas e me importarem estudos que têm a ver, por exemplo, com o referee anónimo, trocando nomes, por exemplo, femininos por nomes masculinos, para fazer esse tipo de avaliação. Se há ou não, efetivamente, discriminação ainda. E os estudos mostram que ainda haverá. Portanto, eu não estou a dizer que ela não existe. Nós estamos a falar do ponto de vista pessoal da nossa experiência, não é? Sim, sim, claro. Eu aqui aproveitava para pegar aqui também numa pergunta que surgiu no YouTube. Quando escolheram o vosso percurso académico, se pensaram nele como sendo mulheres? Por um lado, se acharam que isso iria ser um obstáculo no futuro? e também se acham que com mulheres podem dar um contributo diferente dos homens à ciência? Não queria falar outra coisa. Se aventura. Alguém pensou no assunto quando decidiu ser astrofísica e pensou se calhar sou mulher, se calhar vai ser difícil para mim. Eu posso começar, se calhar. devo dizer que isso nunca me passou pela cabeça. Acho que é uma questão, não sei, para mim é estranho colocar-se essa questão se porque sou mulher vou fazer isto ou vou fazer aquilo. É mesmo esquisito, mas se calhar tem a ver com a minha educação e com os valores que me foram passados. Portanto, pode vir daí. Relativamente, já me esqueci do resto. Se poderia ser um obstáculo. Ah, se poderia ser um obstáculo. Pronto, como não me passou pela cabeça, se calhar não se me depararam também ou não se me afiguraram quais seriam os obstáculos que teria que atravessar. Portanto, de facto, é um ponto de vista assim um bocadinho limitado, mas de facto nunca pensei nisso e devo dizer que depois não senti. Nunca senti, mas posso ter tido sorte. Eu acho que sempre tive uma sorte fantástica, portanto, pode ter ido por aí, não sei. E se calhar a experiência das colegas é diferente. Também não. Eu não pensei nisso, mas se que alguns da minha família se disseram alguma vez ah, mas essa é uma carreira de homens por pôr os estereótipos de que na investigação, na estetrofísica são homens, então, eu não pensei, eu quando decidi fazer, não pensei de tudo que poderia ser um obstáculo, mas essa visão de que é a carreira, que é mais homens que mulheres que mulheres, já foi dita pela família, então, foi lá que eu comecei, ah, mas, então, pois sim. Mas depois, em geral, para responder a tua segunda pergunta, acho que em tudo a diversidade seja mulheres, homens, qualquer tipo de diversidade enriquece sempre, sempre, independentemente sejam homens, mulheres, é isso que faz uma grande diferença, acho que é. Sim, sim. Outra questão também que tem surgido aqui é um pouco, portanto, temos aqui, nomeadamente para a cosmologia, temos gente interessada na cosmologia e, portanto, como seguir a cosmologia em Portugal, qual o percurso académico. Eu aqui estendo a todas, portanto, se alguém quiser ser astrofísico ou astrofísica, como, qual o percurso a seguir? Eu fiz uma licenciatura que já não existe, que é licenciatura em astronomia, mas agora seguiriam uma licenciatura em física e depois tirei o mestrado em física e fiz doutoramento em física. Mas a cosmologia está precisamente no meio entre, há quem diga que é astronomia, há quem diga que é física e há quem diga que não é nenhum dos dois. Às vezes ninguém a quer, outras vezes toda a gente a quer. Mas o percurso é mais ou menos este, é tirar um curso de astronomia, de física. O essencial é ter as bases da física em geral para qualquer área da astronomia, creio. Aqui na cidade do Porto havia a licenciatura em astronomia, que já não existe, entretanto foi extinta, que ainda chegamos a tirar, não é? E agora existe a licenciatura em física e que depois é selecionada um perfil em astrofísica, mesmo durante a licenciatura. portanto, mas também em Lisboa há a licenciatura em física e depois mestrado e doutoramento na área da astronomia ou na área da física, não é? Existem ambos. Temos aqui também umas questões relativamente a como é que souberam que era a ciência que queriam seguir e também se houve, o que é que vos serviu de inspiração, se houve alguma pessoa em particular que vos serviu de inspiração para seguirem a carreira que acabaram por seguir. Não sei. Catarina, tens alguma... Tiveste alguém que te inspirasse? Vou testuar, porque vou dizer que foi um homem e isso não vai cair bem. Eu disse. Pronto, eu de facto fiquei maravilhada com o programa Cosmos, ainda feito pelo Carl Sagan. Aquilo era... Bom, não vou dizer o ponto alto da semana, mas era o fim de semana, já não foi mesmo sábado ou domingo e eu gostava mesmo daquele programa. Aquilo era uma excitação até chegar à hora e depois no final eu ficava assim um misto de que a pena acabou, queria mais. Passou-me pela cabeça também que pena nunca vou fazer isto, mas isso não era por ser mulher. Tinha a ver com na altura em Portugal havia pouquíssimos astrónomos, eu acho que havia talvez a professora Tres Alago e mais duas pessoas que parcialmente trabalhavam em astrofísica e eu achava que era assim uma coisa que eu tinha conhecido de um astrónomo pessoalmente, não era assim uma profissão comum, portanto achava que nunca... portanto de facto foi aí que o bicho começou a mexer. E se fazermos estas atividades para que mais e mais gente, e raparigas neste caso também acham que isto é uma profissão comum e que toda a gente pode seguir. E sem Margarida, queres acrescentar alguém? Agora é muito mais. Sim, é assim. Sem dúvida. Eu acho que nunca tive dúvidas que queria seguir ciências, apesar de sempre ter gostado muito a coisa do quente, das artes, a tudo mais. mas de facto a curiosidade para perceber as coisas dá resposta ao desconhecido de alguma forma sempre esteve presente e portanto eu acho que nunca tive grandes dúvidas desde muito nova de que queria ser cientista. A astronomia apareceu um bocadinho por acaso inicialmente e eu na altura o curso chamava-se Física Matemática Aplicada a Ramo de Astronomia o que de facto me chamou a atenção foi a Física Matemática Aplicada portanto era a Ciência pela Intéria de Ciclinária em Física Matemática Aplicada porque Física e Matemática eram de facto as disciplinas que mais me fascinavam portanto eu pensei nem pensei duas vezes que é isto está o curso que eu quero eu gosto de Física e Matemática é isto que vou seguir tive a oportunidade de ter algumas disciplinas da Astrofísica na altura que confesso me decepcionaram bastante portanto eu acabei o curso a dizer eu quero ser física não quero ser Astrofísica portanto tirei completamente a ideia de ser Astrofísica fascinou-me muito mais a mecânica quântica a física estatística do que as cadeiras da Astronomia e pronto e quando fui para a Inglaterra fiz uma pós-graduação inicialmente em que decidi fazer Dinâmica de Fluidos portanto tinha tudo que era de Chico e com quem eu decidi que queria trabalhar portanto eu acabei por voltar à Astrofísica por decidir que queria fazer o doutoramento com aquela pessoa que era um físico absolutamente extraordinário e Astrofísico que falava de ser Astrofísico portanto foi um bocadinho por acaso a Astronomia a Ciência não a Ciência mas lá está mostra um bocadinho também no meu caso o poder de influência que às vezes seja eu também adorei o Cosmos como dizia a Catarina também me marcou mas seja um programa seja uma pessoa que nós conhecemos um professor que nós conhecemos etc o poder que uma pessoa pode ter influenciar as nossas vidas e o que nós queremos fazer é engraçado Obrigada Eu se calhar encerrava aqui a parte da da conversa com uma última pergunta que é se tem um um grande objetivo alguma coisa que gostassem de alcançar nas vossas carreiras assim um objetivo definido ou alguma coisa que gostassem de descobrir alguma grande descoberta que gostavam de fazer Gabriela É uma pergunta difícil não tenho tanta ambição não seja assim mas não porque a Ciência acho que é como passos pequenos cada vez passos pequenos se não é quando fazemos descobrimento não somos sozinhos em fazer descobrimento estou uma equipa atrás que faz então cada vez que faço que aprendo uma coisa nova faço um pequeno para mim um pequeno descobrimento sinto que é parte de tudo não é parte da equipa é parte do esforço de pessoas que antes por exemplo com os modelos os modelos que eu utilizo é um modelo muito complexo muito sofisticado mas que é o trabalho anterior de muitas outras pessoas então não sei não tenho assim uma ambição sei lá tenho que pensar ok e a Lara? Lara eu estou completamente de acordo com a Gabriela basicamente e acho que no fundo a minha ambição é desfrutar do processo mais do que descobrir alguma coisa acho que é isso e já é muito bom não sei Margarida Catarina tem alguma coisa que gostassem de descobrir? é assim eu um bocadinho na linha do que vim falar agora eu eu pôria a pergunta ao contrário o que é que me dá mais prazer ok? quando faço investigação dá mais prazer é ter uma questão a que quero responder e conseguir respondê-la o momento da descoberta é isto é isto que explica este fenómeno e esse é o momento de êxtase pode ser um fenómeno simples não tem que ser uma coisa fantástica que vá dar o prémio do Nobel pode ser uma pergunta simples se calhar que outras pessoas já responderam no passado mas e que eu não sei nem sempre uma pessoa está a par de tudo que já foi feito mas o ter um problema nas mãos e de repente fazer-se luz conseguir responder-o é uma sensação absolutamente extraordinária e eu acho que é isso que eu procuro acima de tudo mais do que fazer uma grande descoberta em qualquer área da astrofísica concordo totalmente é mesmo o que eu queria dizer totalmente acho que tocaram vários aspectos importantes uma que a gente quando pensa em ciência pensa no prémio Nobel e na verdade é o suor de muita gente que fez pequeninos passinhos para saber este grande todo que se sabe agora depois é a parte de desfrutar da jornada e muitas vezes é um desafio pessoal puramente pessoal nós percebermos e passarmos para o passo seguindo concordo plenamente não sei Catarina ia acrescentar mais qualquer coisa não acho que foi tudo dito de facto concordo e pronto e acho que com esta mensagem podemos se calhar passar então para o nosso quiz e vamos testar aqui os conhecimentos dos nossos participantes sobre a astronomia sobre a história da astronomia e sobre o papel das mulheres na astronomia ora eu vou então partilhar a minha tela onde tem o quiz penso que conseguem neste momento ver a minha tela vamos então começar primeira pergunta Catarina sim eu posso então abrir peço desculpa peço desculpa Catarina não disse aqui uma questão importante aliás já vão ter um bónus nesta pergunta que vão ver lá antes ora portanto vamos então iniciar o quiz o quiz serão 20 perguntas e temos então os prémios e como é que podem participar no quiz portanto deixam a vossa resposta no chat do YouTube e têm que colocar o número da pergunta e depois a opção correta portanto só vamos considerar as perguntas que tenham o número da pergunta portanto agora pergunta 1 vamos supor que a resposta certa era a D tenho que pôr um D só assim vamos considerar as vossas respostas e vamos dar cerca de 15 segundos para responderem a cada questão portanto 20 questões no final teremos então discussões de todas as perguntas agora sim Catarina e aqui já há um bónus para quem nos começou a seguir desde o início que a Catarina fez aqui uma introdução que se calhar ajuda mas pergunta número 1 qual a astrónoma que liderou o processo de criação do Centro de Astrofísica da Universidade do Porto A Susana Bacos B Teresa Lago C Catarina Lobo D Vera O que se encontra no centro da nossa galáxia a Via Láctea Uma supernova Um buraco negro supermassivo Um enxame de estrelas Um quasar Tivemos aqui um prémio Nobel associado há pouco tempo relacionado aqui com estes temas Que astrofísica ganhou o prémio Nobel da física em 2020 pela sua investigação em buracos negros? A Andrea M. Gantz B Marie Curie C Nancy Roman ou D Deborah Fisher Falar em prémio Nobel não é? Exato Exato cá está ele Qual será? Qual será? Estamos a ter muitas respostas Então a gente quer um prémio não é? É verdade é um super prémio Pergunta número 4 Que elemento químico o mais abundante nas estrelas se escreve com as letras que se seguem? Irine Godel Nunca ouvi falar deste Uma coisa estranha Não 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 Daqueles elementos esquisitos ninguém conhece ainda dizem que é o mais abundante Exato como é que nunca ninguém ouviu Pergunta número 5 Quem descobriu que o Sol era essencialmente composto por hidrogênio? A Beatrice Tinsley B Cecília Gaposchkin C Marie Curie D Edwin Hubble Quase a certeza que já havia aquele elemento em algum lado É verdade é verdade Se calhar ajudava a pergunta anterior não sei do Sol Estrelas É capaz é capaz é capaz Pergunta 6 Em 1933 Fritz Zwicky sugeriu que havia algo invisível que permitia que galáxias num dado chame se mantivessem unidas a passar do seu movimento Como ele se chamou? Nuvens de gás matéria escura em chamas estelares ou supernovas? Coisas invisíveis O universo é um sítio estranho Está-se a ajudar Está-se a ajudar Pergunta 7 Que astrónoma descobriu que a maior parte das galáxias são formadas por matéria escura enquanto estudava a sua velocidade de reflexão? A Carolina Urschel B Margarida Cunha C Vera Rubin D Trezalago Pergunta 7 Que astrónoma descobriu que a maior parte das galáxias são formadas por matéria escura enquanto estudava a sua velocidade de reflexão? A Carolina Urschel B Margarida Cunha C Vera Rubin D Trezalago Pergunta 8 Pergunta 8 O que é um pulsar? A Estrela de Neutrões em rápida rotação Hipótese B Núcleo Galáctico Activo Hipótese C Anã Vermelha Anã Vermelha Prestes a Colapsar Hipótese D Cometa Cintilante Sara, eu acho que isso é o nome de um álbum de uma banda qualquer, não é? Essa opção não está aqui nas opções do Quiz Pergunta 9 Pergunta 9 Que astrónoma descobriu durante o seu doutoramento o primeiro sinal de um pulsar? A Henrietta Leavitt B Maria Kirsch C Dorothy Bone D Jocelyn Bell Já estão outra vez os pulsares Se calhar tínhamos uma astrofísica que também era música Aqui esta história do pulsar Pergunta 10 Quem mostrou que quando duas galáxias interagem num processo de fusão Podem aumentar o seu brilho devido à intensa formação estelar? Beatriz Tinsley Albert Einstein Johannes Kepler Toshiko Yuasa Aqui há dois homens Será que é um homem no dia 2? Será? Três Não sei, Toshiko é o nome de homem ou mulher? É uma mulher Pergunta 11 Quem foi responsável pela equipa de software que colocou a humanidade na lua? Será que é um homem no dia 2? Não sei, Toshiko é o nome de homem ou mulher? Sally Ride C Alice Bowman D Margaret Hamilton Agora, pergunta 12 Pergunta número 12 A Estação Espacial Internacional, ISS, e outras naves Têm de ser protegidas contra pequenas partículas de lixo espacial A responsável pela criação do escudo de proteção usado na ISS é Hipótese A Jane Lee Cruz Hipótese B Marie Curie Hipótese C Jocelyn Bell Hipótese D May Jamison Puxa lixo espacial Já não basta o que temos aqui na Terra Também temos no espaço Eu tinha de ser uma mulher a resolver este assunto É verdade, tem que ser uma mulher a limpar a casa Este assunto, não é? Se uma mulher a limpar a casa Não dá Agora, pergunta 13 Pergunta número 13 O que são as sefeidas? A Estrelas cujo brilho varia periodicamente B Estrelas mais brilhantes da constelação de Sefio C Galáxias da constelação de Sefio Ou D Galáxias cujo brilho varia periodicamente Cá para mim, se feidas, Sefio Ou é B ou é C Vão dar dicas Também podem ser dicas que confundem Pois Pergunta 14 Quem foram Doris e Vogan, Catherine Johnson e Mary Jackson Cuja história é contada no filme Elementos Secretos São astronautas da NASA? Cientista da ESA É Escritora de Fissau Científica Ou Matemáticas da NASA A astronomia no Feminino já chegou a Hollywood O filme conhecido como Hider Eu não conheço o filme Por acaso Não, tens de ver É muito bom Fala de duas questões A questão de serem mulheres E a questão também de serem mulheres negras Neste caso Também era uma altura complicada nos Estados Unidos Recomendamos o filme Pergunta 15 Quem foi a primeira mulher no espaço? A Vera Rubin B Margaret Hamilton C Valentina Tereshkova D Mae Jemison Com fotografias a ajudar é mais fácil Está desatualizada a fotografia Deve ter sido na altura em que foi ao espaço Já foi há algum tempo As pessoas têm tendência a utilizar fotos mais antigas E favorecemos Temos uma foto mais Agora pergunta 16 Pergunta 16 Pergunta 16 Shaki Mukai A primeira astronauta japonesa no espaço É também Hipótese A Heloto de caças Hipótese B Médica Hipótese C Bóloga Hipótese D Engenheira É verdade Muitas vezes os astronautas são também Têm outras Outras profissões Que são úteis Muito úteis Muitos são pilotos É importante, não é? Têm que pilotar as novas espaciais Acho que não é uma boa opção Acho que estes todos São essenciais São todos importantes Um engenheiro também dá jeito Corre mal Tem que haver alguém para resolver o problema Pergunta 17 Qual o principal alvo da missão da NASA New Horizons? Pronto, agora temos quatro fotografias A, A, B, C e A, D Lindíssimas fotografias Muito bonitas, sim De corpos do Sistema Solar Eu gosto principalmente Da azul Mas pronto Eu gosto da Da hipótese A Que é assim É mais quentinha E agora está frio Se bem que se for A hipótese B Ali do lado E é também capaz de ser um bocadinho quente É capaz de estar um bocado quente Não tanto Não tanto Mas Tens é que ir sempre caminhando Para manter-se sempre no lado Pode ser até um coração Também Também A C é amorosa Também com o coração Ou o cão do Mickey Mouse Não Era a pergunta 18 Estamos na reta final Estou bem, não é? Desculpe Estou a peter o coração Carolina Herschel Maria Mitchell E Maria Kirsch Estão conhecidas Pela descoberta De vários Ou várias Hipótese A Cometas B Nebulosas Serem Lúas De asteroides Qual será? Era numa altura em que ainda se fazia astronomia A espreitar mesmo pelos telescópios Não se repudiam assim dar A espreitar todas as noites Noites inteiras A ver o que é que mudava no céu Noite após noite Estou aqui a dar assim uma dica Noite após noite o que é que mudava no céu? Pergunta 19 O que eram os computadores de Harvard? A Primeira geração de computadores da IBM B Mulheres contratadas para processar dados astronómicos C Conjunto de supercomputadores D Alunos muito inteligentes da Universidade de Harvard Calhar o Bill Gates já andava aqui metido nesta história, não? Os computadores de Harvard Os computadores Cá para mim são pá Temos supercomputadores Ou uma coisa assim da Harvard Também só podia ser coisa boa, não é? Deve ser Ora, e vamos entrar então Na nossa reta finalíssima Na nossa última pergunta Pergunta Última Pergunta número 20 Qual o nome do Piloto que realizou Pela primeira vez Uma rotação de 360 graus De uma nave Space Shuttle Hipótese A Aileen Collins Hipótese B Buzz Aldrin Hipótese C Sally Wright Hipótese D Michael Collins Ah, não aqui os homens no meio, pá Temos aqui dois famosos, não é? Mas São todos São todos famosos Mas hoje Hoje não sei Então, será que alguém ganhou o nosso prémio? Ou vamos ficar nós Não sei Tivemos Tivemos aqui Vamos ficar nós com a Vamos ficar nós com a Sessão do Planetário Acho que sim Fazemos nós uma sessão privada do Planetário Não me parece mal Nunca vi Temos tantas sessões Eu nunca vi nenhuma Certíssimo Temos fazê-las, não é? É verdade Muito bem Agora é que vamos descobrir aqui as soluções todas E ver quem é que ganhou afinal o nosso prémio Eu acho que sim Está na hora de dizer-vos então as respostas ao nosso quiz E também contar um bocadito de história sobre cada uma das respostas Muito obrigada a todos pela participação E pelas vossas respostas Portanto, a partir de agora Vamos começar a A dar as soluções Portanto, não vamos considerar mais respostas a partir deste momento Ok Vamos começar então com A primeira pergunta Qual a astrórma que liderou o processo de criação do Centro de Astrofísica da Universidade do Porto? Depois na minha introdução no início já tinha dado a resposta Temos como resposta certa De Tereza Lago O CAUP, o Centro de Astrofísica da Universidade do Porto, foi criado em 1989 E atualmente o Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço Reúne tanto o Centro de Astrofísica da Universidade do Porto Como também o antigo Centro de Astronomia e Astrofísica da Universidade de Lisboa Reuniu estas duas grandes unidades de investigação em astrofísica em Portugal Passando então para a segunda pergunta Então a segunda pergunta era o que é que está então no centro da nossa galáxia, na Via Láctea E claramente é um buraco negro supermassivo ou não tão claramente, não é? Nós achamos que é um buraco negro supermassivo porque é isso que define também um buraco negro É que nós não vos conseguimos observar diretamente, sabemos isso através de interações com outros objetos Mas sabemos que a zona do centro da nossa galáxia se chama Sagittarius A Que está entre a zona, perto das fronteiras das constelações de Sagittarius e Escorpião E acreditamos então que no centro mesmo estará um buraco negro supermassivo Como aqueles que estão normalmente no centro das galáxias espirais e elípticas Ora, passando então para a pergunta 3 Que astrofísica ganhou o Prémio Nobel da Física em 2020 pela sua investigação em buracos negros? E a resposta certa é a resposta A, Andrea Mia Giles É uma astrónoma americana Trabalha no Departamento de Física e Astronomia da Universidade da Califórnia E a sua investigação centra-se no centro da nossa galáxia E foi aí descoberto um objeto compacto supermassivo Que hoje se sabe que é um buraco negro supermassivo E por esta descoberta foi-lhe atribuído juntamente com Reynard Genzel Foi-lhe atribuído o Prémio Nobel da Física em 2020 Que foi também partilhado com Roger Penrose na altura Mas, portanto, na área da cosmologia Não pela mesma descoberta associada aos buracos negros Muito bem, então temos aqui o Irian Godenio Ou lá o que é que isto seja Que é, obviamente, o hidrogênio O elemento químico mais abundante no nosso universo também Mas, em particular nas estrelas E responsável por esta descoberta Isto já vem... Desculpa, perdi-me aqui Ok Já vem de há muito tempo também E vem desde o estudo da luz Feito por Isaac Newton no início O espectro E depois, eventualmente Fraunhofer descobriu que a luz Se despertava o suficiente por fendas E criou o espectrógrafo E depois descobriram, eventualmente, o espectro do hidrogênio E descobriram que ele é exatamente o elemento mais abundante No nosso universo E também nas estrelas Principalmente no nosso Sol Ele é maioritariamente constituído por hidrogênio e hélio Que é o que sofre a fusão interior O hidrogênio que funde-se em hélio É o que produz a sua energia Olha, passando para a pergunta 5 Quem descobriu que o Sol era essencialmente composto por hidrogênio Resposta certa é a resposta B Cecília Pengapostino E, portanto, ela fez esta descoberta Ela era uma astrónoma e astrofísica anglo-americana E foi a primeira pessoa a mostrar que o Sol era composto por hidrogênio Em 1925 E, na altura, foi uma descoberta muito controversa Na verdade, ela, quando apresentou e ia defender o seu doutoramento Foi aconselhada a não apresentar estas conclusões Porque, na altura, pensava-se que o Sol deveria ter a mesma composição do que a Terra Portanto, definitivamente, não seria essencialmente composto por hidrogênio Portanto, foi uma descoberta bastante controversa na altura Mas que, mais tarde, se veio a provar que, de facto, era assim Muito bem, a seguir temos a descoberta de Fritz-Turiki em 1933 Que aquele material estranho que mantinha, então, as galáxias dos enxames coesas Era a matéria escura Foi o que ele chamou, na altura, matéria escura Porque não conseguia terminar nem ver qual era, então, esse material estranho Que mantinha as galáxias num enxame Basicamente, o que ele descobriu foi que Estudou um enxame de galáxias Chamado enxame de coma E ele descobriu que as galáxias tinham um movimento Demasiado rápido Demasiado Com uma velocidade excessiva Para a quantidade de material Ou de matéria visível que existia nesse mesmo enxame Só que, nessa altura, ele chamou de matéria escura Explicou como se fosse uma espécie de uma cola entre as galáxias Mas o seu trabalho não mereceu muita atenção, nessa altura O que veio a ser confirmado Quase 30 anos depois Exatamente como sendo a matéria escura Foi feito por Vera Rubin Que contribuiu para essa demonstração científica Através do estudo da velocidade das estrelas numa mesma galáxia Ela descobriu que as estrelas mais longe do centro Se moviam a velocidades praticamente iguais As estrelas que estavam mais próximas do centro Do extremo e do centro das galáxias Tinha a mesma velocidade de rotação O que era contrário ao que nós vemos, por exemplo, aqui no Sistema Solar Nós sabemos que os planetas que estão mais longe do Sol Se movem a uma velocidade menor em torno da nossa estrela Ora, passando então para a pergunta 7 Que astrónoma descobriu que a maior parte das galáxias São formadas por matéria escura Enquanto estudava a sua velocidade de rotação A Elsa acabou de dar a resposta Portanto, foi a resposta C, Vera Rubin Vera Rubin descobriu Fez um trabalho pioneiro Sobre o movimento, a rotação das galáxias E descobriu que existia uma descapância Entre o seu movimento angular A velocidade de rotação E o que seria esperado E o que, na verdade, se observava Portanto, era necessário que houvesse esta tal espécie de cola Que manteria as galáxias coesas com a sua forma E, portanto, foi também uma das primeiras evidências mais claras Da existência, então, desta matéria extra desconhecida Esta matéria escura Muito bem, pois, vem então os pulsários Os tais pulsários Que são estrelas de neutrões Que têm uma rápida rotação Estas estrelas surgem Do final da vida de uma estrela Normalmente estrelas supermassivas Estrelas muito maiores que o Sol Que elas explodem como supernovas E dão origem, então, a um núcleo colapsado Dessas grandes estrelas superdensos E que são as chamadas estrelas de neutrões Essas estrelas têm um forte jato de partículas aceleradas E está alinhado com os seus polos magnéticos O que acontece é que, por vezes, os polos não estão alinhados com o eixo de rotação Então elas fazem uma espécie de um farol Então nós vemos-las a pulsar Ou vemos-las a cintilar Mas muito rapidamente E é isso que dá o nome estas estrelas As pulsar Também relacionado, então, com esta questão dos pulsários Pergunta 9 Que a astrónoma descobriu durante o seu doutoramento O primeiro sinal de um pulsar E a resposta correta é Jocelyn Bell Que é também a senhora que está na fotografia do lado direito E a Jocelyn Bell fez esta descoberta, de facto, ainda Durante o seu doutoramento Ela estava a analisar sinais do rádio Na frequência do rádio E, de facto, descobriu-se um ruído esquisito Sempre periódico E não sabiam o que é que era E foi apresentada, então, esta teoria De que poderia ser, então, uma estrela de neutrões Em rápida rotação E, pelos vistos, na altura, um jornalista Chamou-lhe uma pulsating star Uma estrela pulsante E daí este nome curto do pulsar Esta descoberta Mereceu um prémio Nobel Em 1974 Contudo, a Jocelyn Bell não foi reconhecida É um destes casos Famosos, talvez, de uma certa discriminação Possa ter havido Portanto, o orientador dela recebeu o prémio Nobel Juntamente com o colega E a Jocelyn Bell não foi incluída Neste prémio Nobel Então é uma questão ainda um pouco Controversa Na ciência Portanto, na atribuição deste prémio Nobel Muito bem, a resposta 10 Quem é que mostrou Quando as galáxias interagem uma com a outra Num processo de fusão Aumenta o brilho Devido à intensa formação escolar Foi Beatriz Tindley Ela era uma astrónoma e cosmóloga neozelandesa As suas pesquisas foram fundamentais Para o conhecimento das galáxias E como é que elas evoluem Ela foi pioneira também no estudo Das populações de estrelas Como é que elas envelhecem E afetam também Como é que afetam também Esse envelhecimento Afeta a qualidade da observação das galáxias E ela também, sendo cosmóloga Trabalhou e colaborou na investigação Sobre se o universo é aberto ou fechado Agora, passando para a pergunta 11 Quem foi responsável pela equipa de software Que colocou a humanidade na Lua? Resposta D Margaret Hamilton Margaret Hamilton é uma cientista da computação Uma engenheira de software E era responsável pela equipa Que desenhou o software Da missão Apollo 11 Que resultou na primeira chegada do homem à Lua Na verdade, o software era bastante robusto Quando estava a ocorrer a alunagem Do módulo Ittle Receberam vários sinais do computador Porque havia várias falhas Mas como o software era muito robusto E conseguiu atribuir prioridade a certas tarefas Descartou estas falhas Porque assumiu-as como não importantes E isso permitiu que a missão não fosse abordada E que de facto eles conseguissem aterrar na Lua De outra forma Não teria sido possível Foi muito importante também Porque ela, pela primeira vez Também estabeleceu alguns princípios importantes Na computação Que hoje são fundamentos do design De software crítico Mediadamente esta prioritização De tarefas Num algoritmo Muito bem E aqui temos então A nossa pergunta sobre o lixo espacial Foi Jean Lee Cruz Que teve a brilhante ideia De se lembrar De algumas coisas Que às vezes as outras pessoas Não se lembram muito bem Que é que efetivamente Há muito lixo espacial E que prejudica bastante as nossas naves O sistema que ela criou É usado em muitas outras naves Não só na ISS Mas foi pioneira nessa parte Chama-se Escudo Flexível de Proteção Multishoc Uma espécie de um tecido Mas bastante leve e muito, muito forte E que ela criou até o laboratório de hipervelocidade Ela é uma engenheira aeroespacial da NASA Criou este laboratório para testar então E para criar estes sistemas de proteção Das naves espaciais contra o lixo espacial E contra os meteoróides Ora, pergunta 3 O que é uma cefeida? A resposta certa é Há estrelas cujo brilho varia periodicamente Aqui o cefeida cefeu Não é uma associação casual Na verdade elas foram pela primeira vez Descobertas na constelação de cefeu Mas não estão necessariamente Na constelação de cefeu E tem uma característica interessante Estas talvez se possa dizer Que são então estrelas pulsantes Portanto elas expandem-se e contraem-se E isso faz com que o seu brilho varie E daí serem as estrelas variáveis E existe uma relação muito precisa Entre o brilho Este brilho médio aparente das estrelas E o período de variação desse mesmo brilho Isto foi descoberto por uma mulher Henrietta Leavitt E este seu trabalho Contribuiu para que estas estrelas cefeidas Possam hoje em dia Depois com o trabalho de outros cientistas Podemos então usar estas estrelas Como espécie de velas padrão E podemos usá-las para Saber medir as distâncias No universo Portanto foi um passo muito importante Para conseguirmos saber melhor As distâncias no universo de qualidade Muito bem Então agora temos estas três grandes mulheres Catherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson Que foram as matemáticas afro-americanas Que trabalhavam para a NASA Estes trabalhavam para a NASA Em plena Guerra Fria Portanto era um período de profunda decisão racial Era bastante complicado E este filme é muito interessante Porque toca então No facto da discriminação Não só racial Mas também pelo facto De serem mulheres Elas trabalhavam como computadores Calculavam coisas como As trajetórias de voo As janelas de lançamento Para as missões Desenhavam as cartas de navegação Mas que nunca foram Até há pouco tempo Não foi atribuído O devido mérito A estas grandes mulheres Para a pergunta 15 Quem foi a primeira mulher no espaço? A resposta correta é a resposta C Valentina Tereskova Portanto era uma Uma astronauta soviética E foi ela a primeira cosmonauta E a primeira mulher a ter ido ao espaço Em 1963 Em plena guerra entre Estados Unidos E União Soviética Portanto esta corrida ao espaço E fez esta viagem À volta da Terra Na nave Vostok 6 A Valentina Tereskova Tinha uma origem muito humilde Não teve que abandonar Os estudos Para apoiar a família Mas inscreveu-se No grupo de parquevistas E foi uma característica Muito importante Para ter sido Selecionada Como cosmonauta Foi selecionada Juntamente com outras Quatro mulheres Mas acabou por ser ela Escolhida E apesar de não ter Formação académica Tinha de facto esta experiência Como parquevista E como a nave Vostok 6 Operava de forma autónoma Esta foi a característica Escolhida E a Valentina acabou por ser A primeira mulher A fazer uma viagem Ao espaço E é também atualmente A única mulher Que foi ao espaço Sozinha Que fez uma viagem Muito bem Também já falamos Aqui Desta senhora Shiaki Mukai Foi a primeira astronauta Japonesa no espaço Que era também Médica Muitas Quase todos os astronautas Que existem Têm outra profissão Para além de serem astronautas Eles começam por ser Um engenheiro Ou médicos Ou pilotos A parte deles E esta senhora Era médica Ela é astronauta Da Jackson E foi a primeira mulher Japonesa no espaço O primeiro Cidadão Japonesa A realizar Dois voos espaciais E a primeira mulher Asiática Também no espaço Portanto Não foi só Um Accomplishment Não é? Ela teve várias coisas Na sua vida Muito interessantes Ela passou Num total De 23 dias No espaço E É também Professora assistente No departamento De cirurgia Cárdenas Escolar Da Universidade De Keio A mais antiga Do Japão Passando para a pergunta 17 Qual o principal Alvo da missão Da NASA New Horizons A resposta correta É a C Portanto O alvo principal Da missão Horizons New Horizons É Plutão Que é conhecido Por este Famoso coração Que é um glaciar E esta Esta é uma missão Da NASA Uma sonda Da NASA Foi lançada Em 2006 Com o objetivo Principal De estudar O sistema De Plutão Portanto Plutão E as suas luas E depois Prosseguir Para a cintura De Kauper E aí Estudar outros objetos Da cintura De Kauper E é a quinta Sonda espacial Nave espacial A atingir A velocidade Suficiente Para abandonar O sistema solar Portanto Se não tiver nenhum Precalço Pelo caminho É isso que vai acontecer Ela vai Vai se afastar Afastar Até sair Do sistema solar Portanto A gestora De operações Desta missão É também Uma mulher Alice Bowman E é a primeira Mulher a ocupar Esta posição No Applied Physics Laboratory Muito bem Depois temos aqui Três grandes mulheres Também Três astrónomas De alturas diferentes Maria Kirch Foi uma astrónoma Alemã Viveu entre 1670 E 1720 E não teve Relação Temporal Com Caroline Lucrécia Herschel Que foi De 1750 Até 1848 Enquanto que Maria Kirch Foi a primeira Astrónoma Ou a primeira Mulher A descobrir Um cometa Também Depois Caroline Herschel Já era Germana Britânica Era irmã Do William Herschel Conhecido Por descobrir O planeta Oren Ela também Foi uma Importante Astrónoma E teve Uma descoberta Bastante interessante Que é Um cometa Que tem o nome Dela O 35P Herschel Rigolet E Depois temos Também Maria Mitchell Que nasceu Ainda quando Caroline Herschel Era viva Portanto em 1818 E faleceu Em 1889 E foi Astrónoma Foi uma Astrónoma Norte-americana E que teve O reconhecimento Internacional Com a sua Descoberta Através De um Telescópio Do cometa Da senhorita Mitchell Ela foi a Primeira Astrónoma Profissional Dos Estados Unidos Ora Pergunta 19 O que eram Os computadores De árvores Na verdade Aqui é para Enganar Eram Um grupo De mulheres Que foram Contratadas Para processar Dados Astronómicos Nesta altura Não se usavam Os computadores Portanto Eram De facto Pessoas Que tinham Que analisar Imagens Fotografias E tirar Conclusões E compará-las E portanto Houve Um grupo De mulheres Entre elas Temos nomes Famosos Que fizeram Importantes Contribuições Para a Astronomia Nomeadamente Vilhelmina Fleming Annie Jump Cannon Henrietta Levitt Que já Falámos Há pouco E Antonia Mori E contribuíram Para vários Estudos Importantes Nomeadamente Foram criados Vários catálogos De estrelas Portanto Classificadas De acordo Com o seu Espectro E são Catálogos Que serviram De base Para os Catálogos Que se Utilizam Ainda Nos dias Atuais Muito bem E temos então A última Pergunta Que acaba Com uma Pirueta Uma rotação De 360 Graus De um Space Shuttle Foi Realizado pela Primeira vez Por uma Mulher Chamada Aileen Collins Ela É uma Ex-astronauta E coronel Da Força Aérea Dos Estados Unidos Ela foi Veterana De quatro Missões Espaciais E foi a Primeira Mulher A ser Piloto E comandante De um Space Shuttle Em 2005 Foi quando Ela fez Este Feito De fazer Uma rotação 360 Ela tinha Acabado De reabastecer As equipas Da Estação Espacial Internacional E fez Então Esse 360 Sobre si O Space Shuttle Sobre si Mesmo Para que As pessoas A bordo Da ISS Pudessem Fotografar A parte Inferior Da Discovery E certificando-se Que não havia Nenhum dano Que seria Problemático A quando Da reentrada Na atmosfera Da Terra E chegamos Assim ao fim Do nosso quiz E das nossas Soluções Muito obrigada A todos Pela vossa Participação Penso que já Temos Uma vencedora O que calha bem Neste dia Temos também Uma vencedora A ganhar o nosso quiz Portanto Os nossos parabéns À Gabriela Ferreira Vai Então Ter direito A um dos nossos Prémios Gabriela Pedimos Que nos contactes Via e-mail Enviem um e-mail Por favor Para comunicação Comunicação.ciencia Mas sem os acentos Arroba Iastro.pt Para combinarmos Então Qual a melhor maneira De fazermos Chegar então O prémio Do quiz De hoje Estamos assim A chegar ao final Da nossa sessão Mas eu gostaria De terminar Com uma Com uma mensagem Final De cada uma Das investigadoras Portanto O que é que diriam A um ou a uma jovem Que queira seguir A astrofísica Que conselho É que dariam Que mensagem Deixariam Catarina Podemos começar Por ti Sim Para começar Parabéns à Gabriela Por vencer Aqui o concurso O que é que eu diria Diria que Acho que Foi engraçado Aquilo que o quiz Que mostrou Que ao longo Da história Houve de facto Muitas mulheres Que conseguiram Fazer feitos Extraordinários E descobertas Importantes E que não foi Não foi o facto De serem mulheres Que as travou Se calhar Às vezes antes Pelo contrário Hoje em dia Eu acho que Há muito menos obstáculos Há outros Que isso daria Daria às a outra Conversa E que se calhar São mais transversais À ciência Não ao facto De sermos mulheres Na ciência E portanto Dizia Que De facto Que se há Se há gosto Se há entusiasmo Pela ciência E em particular Pela astrofísica Que avancem E que Procurem Perseguir Os seus objetivos Nem que depois Pelo caminho Divijam O importante É tentar E ver se é isso Que querem E Boa sorte É um processo Às vezes complicado Às vezes custa Um bocadinho Mas Vale muito 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 A pena Obrigada Gabriel Sim O que queria dizer Em geral Para toda a gente Não sejam mulheres Homens Que querem fazer Esse tipo De trabalho Que é um trabalho Tem coisas boas Coisas más Ter consciência Que é um trabalho Difícil Desafiante Mas também Dá muitas Satisfações Acho que Ao final De alguma maneira Compensa Então Não desistam Se tem motivação Tem que trabalhar muito Passar muitas horas Muita motivação E paixão Mas não desistam Obrigada Lara Tivemos aqui Gente interessada Na cosmologia O que é que tu lhes dirias? Diria que Se tem de facto Curiosidade É que se é isso Querem fazer Acho que Com muito trabalho Devem tentar E não desistir Mas acho que Não há muito Para acrescentar Para além Do que as minhas Colegas já disseram Que vale a pena Tentar e fazer esforço Apesar das dificuldades Acho que sou eu Não é? Sim Por favor É assim Para além daquilo Que já foi dito Com o que eu concordo Completamente Eu diria que Isto é uma época Ótima Para se fazer Ciência A investigação Em astronomia Em particular Mas não só Em astronomia Não só Para as mulheres Mas também Para as mulheres Para tudo o que já falamos E também Porque eu acho Que a astronomia Tem uma característica Muito própria Que é Os desafios Que nos são lançados São tão grandes E tão complexos Que cada vez mais A astronomia É uma ciência Que se desenvolve Em parcerias Internacionais E portanto O trabalhar em astronomia Também Se vocês tentarem Seguir Esse vosso interesse Se for isso Se for isso De facto Quiserem E fizerem Esforço Também nos vai Dar uma oportunidade De trabalhar em conjunto Com pessoas De todo o mundo Conhecer o mundo Conhecer diferentes culturas Perceber que Pelo menos aqui Estamos todos Pelo menos muitos A trabalhar em conjunto E a fazer um esforço Conjunto E acho que isso É algo Que é importante Na astronomia Essa globalização Também Do empenho E portanto Se vocês gostam Da astronomia E têm Vontade de trabalhar Acho que já todas Disseram isso É importante É válido Para todas as áreas Da ciência Se calhar Para todas as áreas Em geral Então Acho que é importante Força Acho que tem Uma oportunidade Se calhar Ainda maior Do que nós Tínhamos Há 25 anos Atrás Obrigada Teresa Gostaria de encerrar Então a sessão Acho que está Com o microfone Desligado Agora sim Eu no início Creio que disse Deixei uma mensagem Final Que já diz Essencialmente Digamos o que eu penso Eu acho que Se as pessoas Têm motivação Qualquer que seja Avancem Seja o que for A ciência em particular Tem Digamos A recompensa De poder Satisfazer O seu ego Quando se descobrem Coisas Quando se resolvem Problemas Que nos Que nos perturbam Que nos Que nos Levam a pensar E durante Às vezes Muito tempo É dura Além do mais Mesmo trabalhando Em equipe Eu diria É um Exercício Solitário Porque grande parte Do trabalho Mesmo em equipe É desenvolvido Individualmente Mas As compensações Partilhadas Ou não São imensas E quer que seja Que vocês Pretendam fazer Gostem de fazer Avancem Não existem Há sempre tempo Para fazer uma coisa Diferente Muito obrigada E pronto E penso que Damos então Por encerrada A nossa sessão Resta-me Agradecer Novamente Às nossas As investigadoras Que participaram Nesta sessão E também Ao Sérgio Pereira E à Tânia Cunha Que estão Nos bastidores A garantir Que tudo Corre bem Nesta noite Fiquem bem Boa noite E feliz dia Das mulheres E raparigas Na ciência Obrigada A todos também Até à próxima Fiquem bem Fiquem bem